Música Quem passou pelo centro de São Paulo bem na hora do almoço se deparou com homens vestidos com capas e cartolas. A performance faz parte da campanha nacional dos bancários que chegou às ruas nesta quarta dia 1º de agosto com o mote Chega de truque banqueiro. Chega de truque, vamos falar a verdade, mostra aí quem você é, vamos discutir de verdade todos os problemas que a gente tem, todos os problemas que a categoria passa e inclusive se envolver no crescimento do país baixando juros de verdade. Durante uma semana o sindicato disponibilizou vídeos no site em que o banqueiro mascarado aparecia em diversos pontos da cidade. Uma cartola gigante também foi utilizada na pré-campanha e chamou a atenção de quem passava pelo local. As ações tem como objetivo promover a campanha nacional dos bancários e as reivindicações da categoria. A caminhada pelas ruas de São Paulo marca o lançamento da campanha salarial nacional dos bancários que resultará na entrega da pauta de reivindicação para a federação dos bancos. A gente está passando a gente, a gente está largando a gente, a gente vai segurando. A gente está pagando a gente, a gente vai segurar.